E aí galerinha do Youtube Galera, vídeo novo O circo já está montado aqui na América Hoje é a estreia galera Quarta-feira Galera, e aí Galera, batemos aí 18 mil inscritos no nosso canal no Youtube Galera, agradecer todo mundo aí Que se inscreveu, a galera que Que compartilha Que deixa o like Que comenta Galera, e aí eu pensei Assim, nós não vamos comemorar Mas aí apareceu um amigo De circo galera O Cleito lá do circo Peteleco, estão lá em Minas Gerais Mais conhecido Como Sassá Mandou as carnes galera Para a gente fazer um churrasco Olha aí galera, de comemoração de 18 mil inscritos Então já agradecer Lá o Cleito e toda a galera Do circo Peteleco Estão lá em Minas Gerais E galera Infelizmente não está todo mundo do canal O Peppa Pink O Peppa Pink saiu Minhoquinha Show saiu Mas a gente fez galera Agradecer todo mundo aí Do canal Mais uma vez pedir que compartilhe Para a gente bater logo Esses 19 mil agora E vou entrar lá dentro E mostrar para vocês lá galera Nosso churrasquinho E mais uma vez agradecer aí O Cleito do circo Peteleco Valeu Cleito Show Vai dar certo Vamos lá E hoje é a estreia galera Galera aqui de Da América Hoje é a estreia do circo Ó, o circo ficou aqui A quadra ficou lá A escola Vamos ver como foi que ficou aqui Olha aí galera Tá todo mundo reunido aqui Começando aqui com ela Aqui dona Aparecida Show Tá só esperando aqui as carnes Só esperando assar ali A carne já está assando Obrigada aí É o Cleito É o Cleito do circo Peteleco É, obrigado Cleito Ó, Zângela Show Por dentro Só esperando a carne assada aí Olha aí E aqui a turma dos Columinha Com lá Seu Raimundo Com lá cortando as unhas Vanessa e Rosinha Show Aqui ó Peteleco 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 Não podia faltar A turma dos cachorros galera Tá aqui também Tudo convidado Já está no churrasco E aqui o Lelê Show Aqui ó É o churrasqueiro aí ó Nem é bom Riba que já tem assado aqui Bora começar Bora começar Leva logo lá um pedaço Para a dona parecida Para a Neve Ela mastigando aí E esse bota é santa Vamos ver aqui a dona parecida Show experimentando aqui O primeiro pedaço do churrasco Está quente Está quente Está gostoso Obrigada Espero esfriar Para não enganchar na chapa Vamos lá galera Vamos comer o churrasco agora E aqui galera O circo Já está quase montado Falta só o pano de roda O terreno de areia galera Mas o terreno aqui É bom demais ó Ficou Ficou bem Bem limpinho Mostrar para vocês galera Aqui o terreno de areia A gente tem que botar Umas estacas ó O tamanho das estacas ali Que a gente botou Estacas de madeira As molas grandes Ficou tudo desse lado Que é o lado O lado do vento Olha o tamanho Desse toco aqui Que a gente botou também Aqui para ficar mais seguro ainda Está aí galera Para ficar mais firme ainda E vamos embora para o churrasco galera Vamos embora lá Chegando aqui ela Moranguinho do nordeste Vai participar do churrasco aí Moranguinho O que é que você acha aí Chegamos aí agora A 18 mil inscritos aí No nosso canal É isso aí galera Vamos Vamos se inscrever mais Vamos lá galera Vamos para o churrasco O rato é com fome Nem é bom O churrasquinho Eu tenho que comer mais Já trabalha muito demais Bem lindo É do meu avô esse É Chama ele Filma ali Filma ali A moranguinho do nordeste Lá Botando lá O almoço lá A moranguinho do nordeste É doido, tá show de bola galera. Show de bola? Deixa eu botar a sala pra mim lá. É a sarrinha, show de bola. Ei, sai a turma. Vamos lá, vamos lá. Ei, mãe, é turma. Vou pegar um aqui, peraí. Vai, 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 vai. Esse cachorro aproveita, esse cair. Tá amarrado, tá amarrado, bora botar amarrado. Tá amarrado. Tá amarrado, tá amarrado. Vai com carne, vai com carne. Vamos botar uma bistequinha de poito aí agora. Sério. Olha aí, galera. E aí, William Show. William já tá grudado aí. Rola, meu Deus. Aqui é a mesa dos curumim. Aqui é a mesa da família Carlos. Carlos Ferro, olha aí. Jojo Toddynho, olha aqui lá. Rapaz lá, tá lembra do churrasco que ele ainda botou com o moço aqui dentro, ó. Tinha o chapéu dele aí, pro pessoal conhecer ele aí. E aqui o formiguinho achou agora, chegou também. Formiguinho, obrigado aí, meu amigo, velho. Meu irmão de arte. Eu não conhecia, mas tô conhecendo agora pela sua bondade. Muito obrigado. Tá bom, Marcelo? Cuida, meu filho. Tá show de bola, né, Marcelo? Show de bola. Ainda tá faltando a Vitória show que não chegou, né? Não chegou. Vitória tá quase chegando já. Ela vai comer também um pouquinho de churrasco. Tá show, tá show, pitulinha? Show. E tem mais, galera. Vamos amassar aí logo é tudo aí, já, já. Vou jogar mais caivão aí. E aqui, rapaz, ele tava escondido. Apareceu aí pra cá. Cabelo do show. Mostra o bigodinho aqui. Olha o bigodinho do cabelo do show aí, galera, ó. O arroz dele é amarelo, olha aí. É que nem ele, amarelo. Galera, tá bom demais, galera, o churrasco. Olha ali os culos meus ali, ó. Tudo nas carnes ali. Lá aí tu show, olha o lá aí tu show. É, aquele dali não dispensa nada não, viu? Ó, pai, amor. Vai, pai, amor. Que bonitinho, ó. Cadê meu arroz? Cadê meu arroz? Chega aí, Rosinha Show. Aí também, rapaz, Rosinha Show aí. Manda um alô pra galera aí, Rosinha. Alô. 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 Olha, tem até um chinês aqui, galera. Vai, tem até um chinês aqui. Na boca? Pronto. Tá show de bola, galera. Tu quer o que, menino? Tá. Carne. Acho que já tem ali, gente. Não é bom. Churrasquinho. Só pode ser o cuscuz. Show de bola, galera. Hum, que bom demais. Valeu aí, meu amigo Cleito do Circo Peteleco. Show de bola, churrasco. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, compartilhe. Deixa o like, galera. Galera, calma aí, que agora eu vou é com o meu churrasco. Tu é doido, tá bom demais. Nem todo dia que tem churrasco. Hum. E aqui, galera, meu arroz de anemia. Sou de bola, galera. Valeu. Valeu. Que lindice, que lindice. Vai dar certo. Tá bom demais. A CIDADE NO BRASIL